Os treinos funcionais mais do que os treinos de tiro, porque o treino de tiro ele vai aumentar muito a aceleração do seu corpo contra o solo, e por conta desse peso acima que você citou agora, você tem uma aceleração maior do seu corpo contra o solo, dessa ação da gravidade contra o solo, o peso nada mais é do que a velocidade da gravidade mais a massa descendo, vezes a massa para descer, aí você causa o peso, então quanto mais pesado você tiver, maior a aceleração do seu corpo contra o solo, maior o desgaste do seu organismo. Treino funcional para fortalecer o seu corpo, para conseguir segurar essa carga, vai te ajudar muito a você já ir aplicando a corrida sem você se lesionar, sua musculatura tem que estar forte para você correr com saúde. E aí E aí E aí